Bom dia, boa tarde, boa noite, saúde, graça e paz. Vou fazer uma música aqui que eu já fiz, mas é uma oração e eu gosto muito dela. Espero que vocês gostem também, tá? Vamos orar? Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e da esperança E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e da esperança E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio pra me dar a vida E este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio pra me dar a vida Este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou milagre, estou aqui Sou milagre, estou aqui Usa-me, sou milagre, usa-me, eu quero te servir Usa-me, sou a tua imagem Usa-me, ó filho de Davi Amém